Tô tendo que gravar isso aqui, bicho, porque Qual o condomínio que a gente veio fazer aqui em... Como é o nome do lugar? McDonough McDonough É casa de um milhão, dois milhões, três milhões pra cima, véi Ó pra aqui Tá chovendo, pô? Não, mas pode baixar vidro, chovendo Ninguém tá pra ver não, pô Não dá, pô Os caras tão construindo aí agora, ó Reformando essa mansãozinha aqui, ó Meu irmão, a entrada da casa, véi Puta que lamberda, bicho É tudo pela, bicho É tudo pela A gente só não vai fazer o serviço hoje nessa casa por causa da chuva, véi A casa que eu vou fazer é essa aqui, ó Essa daí, ó A casinha que eu vou fazer aqui, ó Essa casinha que eu vou fazer aí hoje Meu irmão, velho, as casas, bicho Lá tem esse tipo de casa Também, mas, porra Eu tô impressionado por causa do lugar, véi Uma aí desse lado aí Não dá azul não, esse pé Só demais Essa é comum Essa é comum, essa daqui é comum Mas tem umas ali pra frente Olha, essa daqui, ó Comum também, né Mas tem umas que não são, véi Tem umas que puta que pariu, véi Vai dar uma parada agora de nove horas Aí dez horas E começa com o outro Olha aí, tem casinha massa, véi Não lembra? As estradas dela As entradas, bicho As entradas dela que são invocadas, né Olha essa daqui, véi Tem uma desse lado aí que é o Pupu A branca, né Com a... É, ó aqui, véi Ó, meu irmão Puta, que pariu, véi A casa, véi Parece uma entrada de hotel, né Parece um hotel mesmo, véi Casa Aqui, ó Essa tá aqui Olha pra aqui, bicho Essa casa, véi Os caras aqui tem é liso, véi Os caras lisas aí, ó Tem ninguém nenhum Garagem O outro vem com caras de um milhão de dólar Isso é caras de três com assim, ó, pé A garagem, bicho Lá, boto lá Olha outra casa, filho MacDonald MacDonald 75 Sul, depois do aeroporto Olha outra aqui, ó Diz aí pra gente entrar, ó Que a gente tem que se identificar Tem que se identificar Olha pra aqui, ó Tem que escanear o número no portão e tudo Tem até a polícia deles aqui dentro Beleza Até o próximo vídeo Beleza Finaliza